Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. Eu com o meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extra-jurídica. Rafael Salles, e hoje eu vou realizar aqui um sonho de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu já admiro e acompanho das redes sociais. Sonho nosso, Franco. Ela que é juíza do trabalho, é mestranda em Direito pela USP, lá com o professor Enoch, nossa querida Elisa Augusta Tavares. Uma excelente magistrada, doutrinadora, já escreve obras, alguns artigos publicados. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui. Eu conheci o Rafael Salles, tenho grande admiração. E agora passo a conhecer o Franco, que já nutre uma admiração pelo que o Rafael falou aqui no caminho de você. Então, estou aqui à disposição. Vamos conversar. Simbora. Franco, como sempre, iniciando, a gente gosta de saber da sua trajetória, do seu interesse pelo Direito, como é que ele surgiu. Foi desde criança, foi na adolescência. Como é que você se interessou por isso? Então, onde é que veio? Ou o Franco pode até... Vai, Franco, vai. É bom só dar um spoiler para quem está acompanhando. Mesmo que você não seja da área jurídica, você vai saber muito aqui sobre trajetória de vida. Dedicação. Comprimento de meta, inteligência emocional. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Claro, a gente tem que falar. Uritu, cafés especiais. Se você quer tomar aquele café sem colocar açúcar, Franco, é Uritu. MISPA Segurança, para você que quer ter uma segurança patrimonial, pessoal, uma segurança garantida. Inclusive, a Festa da Maia agora teve lá. A MISPA Segurança, eu estava muito tranquilo. Finaliza aí os outros dois. Juli Marie Maison, se você quer estar alinhado, assim como o doutor Rafael Salles. Bom, então vamos começar pelo começo, como se diz aqui. E explicando também, a gente aqui é advogada, a doutora Elisa juíza, mas aqui a gente vai tirar os jurídicos de lado, vamos evitar aqui os doutores, as vossas excelências e vamos aqui no baixo papo mais informal mesmo. Com certeza. Elisa, e como foi que tudo começou, essa paixão pelo direito? Por que o direito? Já já a gente chega na magistratura, mas por que o direito? Em específico, o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, se parar para analisar, ele é de tamanha importância para o homem, para a humanidade, que a própria história admite ser dividida com base nas relações de trabalho. Período escravista, período feudal, período capitalista. O trabalho, e daí eu respondo não só do direito, mas a escolha dentro do direito. O direito do trabalho é o dia a dia. Tudo que eu olho, eu vejo o direito do trabalho. Essa mesa, eu já imagino construindo a relação para vender a mesa, quem contratou, quem fez, com base em que contrato. O direito do trabalho é o do sustento, é o que o homem vive. Dependendo de quanto ele ganhar, ele não vai pagar tributos. Se ele nunca praticar um crime, por exemplo, ele pode nunca ter contato com o direito penal, mas o direito do trabalho, do sustento, toda pessoa tem contato. Então, minha paixão pelo direito, e em específico o direito do trabalho, é em razão disso. Ele está ali atrelado, umbilicado ao nosso dia a dia. E eu penso que o juiz do trabalho, aliás, todos os operadores do direito da área trabalhista, eles trabalham pela transformação da sociedade, pela construção de uma sociedade melhor. Mas foi assim, lá no primeiro dia, você optou, aqui eu vou marcar o X, vou estipular aqui, vou fazer direito. Já foi pensando no direito do trabalho? Já tinha algo relacionado com isso? Não. Direito do trabalho, eu me apaixonei na faculdade, e meu pai, ele foi cipeiro. Então, isso também me fez com que eu gostasse, tivesse essa simpatia pelo direito do trabalho, porque ele falava da luta dos cipeiros, dos trabalhadores, segurança do trabalho. Então, isso já me direcionou também. Mas o direito eu escolhi porque eu sempre gostei muito da área de humanas. Então, a área, o direito ali na área de humanas, ele tem uma, digamos assim, ele se projeta bem, ele tem uma ênfase na área de humanas. Tudo você analisa com a lente do direito. Então, por isso que eu escolhi o direito. E dentro dessa escolha, dentro dessa faculdade, quando foi que começou a olhar para o direito do trabalho? A gente já entendeu aqui, mas quando foi que começou a olhar, ou se já na faculdade começou a olhar para a magistratura? Eu fiquei na dúvida na faculdade, porque eu gosto de direito do trabalho, por essa questão do meu pai também. Pelas coisas que eu via no dia a dia, assim, de injustiças também. Então, eu sempre foi uma coisa que me tocou no sentido de, como se diz, é dar efetividade aos direitos sociais. Só que, ao mesmo tempo, eu adoro, por exemplo, história geral, política. Então, eu tinha aquela coisa assim, diplomacia. Que carreira maravilhosa. Então, na faculdade, eu fiquei dividida. E só que daí eu acabei indo para o direito do trabalho, que eu pensei, vou trabalhar em prol da minha sociedade ali, morando no Brasil. E foi assim, basicamente. Daí eu advoguei antes, né? E teve toda aquela luta que eu conto. Fala um pouquinho dessa tua luta, de como foi esse teu processo, né? Para conseguir chegar aonde você tinha projetado. E pegando o gancho nessa pergunta do Rafael, eu acho que a gente já pode fazer aquela, Rafael, de três decisões difíceis, Elisa, que você teve que tomar nessa trajetória, nessa caminhada, que no primeiro momento pode parecer até que você andou um pouco para trás, digamos assim, mas que te catapultaram para passos mais largos. Tá, eu vou... É que teve várias, fica até difícil, mas vou pensar em algumas, assim. Pode ser mais de três. Importantes. Mas, enfim, sobre a trajetória, né? Minha família é bem simples. O meu pai, ele é aposentado pelo regime geral, e minha mãe, ela não completou um ensino fundamental. Então, assim, eu fiz faculdade com muita luta, e eu lembro, assim, que minha mãe tinha um salão, que era numa garagem lá de casa. E daí, assim, ela tinha aquele sonho, né? Minha filha fazendo direito, porque ela não estudou. E meus pais se separaram, amo meus pais, né? Cada um se separaram, cada um me ajudou demais, né? Nessa trajetória. Mas, assim, eu não tinha recursos materiais. Então, aí é um primeiro ponto. Eu vejo pessoas reclamando que trabalham muito, que querem condições ideais para estudar, e isso não existe. Se você esperar condições ideais para realizar qualquer coisa na sua vida, você nunca vai lutar por nada, porque o lutar por alguma coisa é justamente o ideal seria já ter sem precisar lutar, né? Então, meus pais se separaram. Então, como em família já era uma situação ali, classe média baixa, então, quando se separou, ficou mais difícil ainda. Eu fiquei com a minha mãe, ela tinha um salão, movimento fraco, até porque minha mãe não era uma cabeleireira que fazia cursos, né? De estar atualizada. Era aquela cabeleireira de bairro, de fazer ela mesma fazer unha, pé, e marcar, e fazer o cabelo, enfim. E eu lembro até da minha mãe falando que ela me esperava, às vezes, para colocar lá os serviços na placa, que ela não sabia escrever direito, e ela tinha medo de errar, sabe? E colocar na placa. Então, e é uma coisa que eu falo com muito orgulho, porque ela, mesmo com essa dificuldade, ela ali me ajudou a ser juíza. Então, e ela não tinha... Ela falava, eu quero te ver de toga, né? Ela nem sabia que se chamava toga. Eu que falei, olha, ela... O que é aquela roupa? Qual que é o nome? Aí eu falei, toga. Eu quero te ver de toga. E ela ficava numa ansiedade tão grande que eu até parei de falar para ela que eu prestava concurso, porque, assim, se eu falasse... Uma vez eu falei, passei para a segunda fase, ela já achava que passou no concurso. Está tudo certo. Aí eu pensei, só vou falar para minha mãe quando eu passar realmente. E teve esse momento. Quando eu passei, minha mãe não sabia que eu estava prestando concurso, eu liguei para ela e falei, mãe, está sentada? Estou, sou juíza. Ela... E eu lembro que eu estava voltando da prova que eu tinha sido aprovada, e eu estava tão ansiosa que eu não esperei para chegar para falar pessoalmente com ela. e eu falei do ônibus. E daí caiu a ligação. Quando eu falei, sou juíza, caiu a ligação. Para esse filme. E liguei... Mas, enfim, é. E daí eu pude ajudar a minha mãe. Hoje ela tem um plano de saúde. Minha mãe trabalhou com esse salão. Ela ficava fazendo unha, ficou com problema na coluna, não pagava previdência, enfim. Não tinha plano de saúde. E agora ela tem. Então, assim... E para a minha própria família, sempre, mesmo na nossa dificuldade ali, eu cresci com aquela... Com aquele ensinamento muito, assim, nobre de, olha, estuda, luta. Eu não tive ninguém falando arrume um marido rico, por exemplo. Era sempre assim, estude. A única forma de vencer isso é estudando. E eu sempre tive esse apego. Olha, se eu estudar, eu tenho chance de melhorar a minha condição. Eu quero conhecer tal lugar. Eu não posso. Mas se eu estudar, eu vou poder. Então, eu tinha esse culto ao estudo que meu pai sempre me passava. Então, mesmo minha mãe não tendo estudado, o meu pai, com 49 anos, ele fez ciências sociais. Mas ele sempre teve um cargo de técnico. E não ganhava bem. Mas a gente vivia e era feliz. E quando eu passei, eu dei a minha família, eu percebi que eu fortaleci a minha família. Porque depois que meus pais se separaram, teve uma desunião, consequentemente. E eu lembro que eu tinha um irmão que ele largou a faculdade e ele foi fazendo bico de garçom, garçom. Quando foi ver, ele já estava... Quando eu virei juiz, ele ainda era garçom. Ele começou a faculdade, largou. E ele me viu passando e ele começou a estudar. E hoje, ele já passou em dois concursos. São concursos menores. Hoje, ele passou no estadual. Só que, assim, eu dei pra ele um exemplo de que ele começou a estudar. Ele viu que era possível. Então, ele lá... Teve um dia que ele conversou com a esposa dele. Ele ficou estudando, porque eu levei uma fé pra ele e pra minha família, no sentido de que, pô, a gente pode escrever a nossa própria história. Não é porque nasceu com uma certa dificuldade que vai ser aquilo pra sempre. Então, o que eu tenho, assim, orgulho do concurso, não só do concurso, o caminho do mérito, a advocacia, enfim, é de você conseguir as coisas pelo seu mérito. Então, é isso que eu prego. Quando eu falo, por exemplo, algum ponto da minha história, não é porque eu tô querendo ser coitada, não é nada disso, não tô querendo vender livro de autoajuda, porque eu penso que livro de autoajuda é só ajuda o autor. O que eu prego é, é possível, só que você tem que se esforçar, tem que lutar de verdade. Então, não adianta ouvir minha história e não fazer nada. Ó, eu também quero ser juiz, eu quero passar na UAB, não tô conseguindo, e só ficar lendo mensagens bonitas. Não, tem que... Eu acordava cinco horas da manhã, eu lembro que teve uma vez que falaram no escritório que eu prestava concurso e escritório, assim, grande, não querem que empresta concurso, eu era coordenadora da área e o rapaz falou que eu prestava concurso e tiveram uma conversa dura comigo, inclusive tiraram o cliente que eu cuidava, tal, e eu fiquei morrendo de medo de ser mandada embora, porque a partir daquele dia ficou meio que uma perseguição. E tava uma prova rolando, eu tava na terceira fase da magistratura e com medo de ser mandada embora, e eu lembro que eu treinava a sentença, eu acordava às cinco da manhã, eu estudava até às oito, depois eu estudava um pouco mais depois do trabalho. E eu lembro que teve um dia que eu acordei às quatro da manhã, porque eu pensei, são quatro horas de prova, eu quero fazer a sentença sem interrupção, porque eu fazia metade da prova, depois eu voltava no final do dia e terminava a prova, obviamente que eu pensava na resolução, atrapalhava um pouco. Aí tinha dias que eu fazia essa loucura de acordar às quatro, mas eu lembro que eu tava com tanto medo de ser mandada embora que começou a sair uns roxos na minha perna, sabe roxo emocional? Sim, sim. E eu lembro que assim, eu acordei, eu tava chorando de nervoso e tentando estudar, pensando, eu vou ser mandada embora, e eu fui. Só que assim, quando a gente luta pelas coisas, mesmo quando algo horrível acontece, você continua lutando. Que, aliás, eu acho, eu penso que é uma das diferenças de quem realmente busca de verdade algo, porque coisas ruins vão acontecer e às vezes o que você mais tinha medo, mas você tem que continuar mesmo assim, porque a vida não acabou por isso. E quando eu fui mandada embora, eu lembro que faltava uma semana e meia pra prova, mas aí teve o dedo de Deus, eu vou contar rapidamente aqui. Eu lembro que eu fui mandada embora, aí eu saí e pensei, vou estudar, né? E como eu já vou ter prova daqui a uma semana e meia, eu vou aproveitar, ficar estudando o dia inteiro, depois eu procuro trabalho, seja o que Deus quiser. Aí eu fui, eu lembro que eu passei no mercado, comprei maçã, pensando, eu vou estudar. Cheguei em casa, eu procurei não me desesperar. Sabe aquela coisa assim, vou me segurar? Porque uma coisa é fato, quando a situação está ruim, se você pira, não tem inteligência emocional, piora. A inteligência emocional é o controle da situação. Não quer dizer que você vai resolver tudo tendo inteligência emocional, mas você não vai deixar que tudo se perca. Não vira o caos. Exatamente. Mesmo estando vivendo o caos. Então eu pensei, vou estudar e depois eu procuro trabalho. Eu lembro até hoje, era uma, eu tinha feito uma entrevista antes, quando eu não sabia que ia ser mandado embora e eu tinha recusado a vaga. E paralelo a isso, eu tinha dado uma entrevista para a OAB de lá, que era pelo escritório, falando sobre o aviso prévio proporcional, se eu não me engano, que tinha saído a lei recente, aí falei sobre ele. E passou o tempo, aí a prova ia ser no domingo, a minha prova ia ser no domingo, e era quarta-feira de cinzas. Aí o advogado que eu trabalhei depois, que eu tenho muito orgulho, ele é bem atuante com o sindicato, inclusive o Roberto Paraíba, lá em São Paulo, ele mandou uma mensagem assim, gostei muito da entrevista que vi, gostei muito do conteúdo, parabéns. E eu ia começar a procurar trabalho na segunda, aí eu respondi assim, olá, muito obrigada, é uma honra ouvir isso, e estou disponível. Aí ele venha na segunda. Você soube quem está contratando? Foi Deus. Eu não tenho dúvida, porque ele assistindo, a minha entrevista, como foi, passou, era um canal pequeno, acho que Rede Vida, numa quarta-feira do carnaval, lá que ninguém assiste, aí pensaram, vamos colocar dessa moça. E ele estava assistindo, justo quem poderia me contratar, e foi o lugar que eu fui, e eu trabalhei lá, e assim, eles sabiam que eu prestava concurso, era um escritório menor, familiar, teve outros juízes que trabalharam, que advogaram lá, e eles me ajudaram, no sentido, quando eu ia ter uma prova, viajar, eles deixavam eu sair uma hora mais cedo, então assim, aprendi muito lá, esse foi, fechei a advocacia com chave de ouro lá. Sobre esse ponto, específico, a entrevista que você deu, foi um convite direcionado, Elisa, vai dar essa entrevista, ou perguntaram, ó pessoal, quem pode dar essa entrevista aqui? Depois eu vou explicar, porque eu estou fazendo essa pergunta. Do aviso pré-proporcional? Não, foi do escritório, que é assessoria de imprensa, aí como eu era a governadora da área, então na verdade, acabou me ajudando, posteriormente, eu fui a pedido deles, eles tinham uma assessoria de imprensa, e quem tem isso, consegue umas entrevistas, enfim. Eu digo isso, porque eu estou lá, na comissão de direito de trabalho, aqui da UAB, e existe muito demanda, por entrevista. Por oferecer o pessoal não pega. Rapaz, eu coloco, eu apareço sempre, aí tem uma hora, aí eu, rapaz, vamos dar oportunidade, vamos dar oportunidade, porque para ficar só o Rafael, vai alcançar a imagem, aí eu coloco lá no grupo, tem 270 advogados, e, tem vezes que, e é tudo rápido, e aí eu acho que o pessoal, acho que para dar uma entrevista, precisa ter uma semana, não precisa, é tranquilo, e, abre portas, uma entrevista, abriu uma grande porta, que se viu, de paz, para que você continuasse, os seus estudos ali, sem estar se preocupando, com essa questão financeira, que tira a paz. E essa questão, estava falando aí, eu anotei até o que a Elisa falou, sobre condições ideais, não existem, eu acho que isso, para quem está fazendo concurso, isso vale para você, viu Frank? Para mim também, isso foi para mim, isso foi para ti, isso foi uma mensagem para ele, que eu fico aperreando ele todo ano, para ele fazer a prova do mestrado, mas esse ano vai sair. A gente teve um almoço ontem, falando disso, mas essa questão, de condições ideais, não existirem, não existem para todo mundo, e em todo momento, não só para quem está fazendo concurso, mas para quem está empreendendo, para quem está na advocacia, para quem está tentando mestrado, e aí eu queria, ir colocando isso aqui, a questão da entrevista, já passei por isso também, de oferecer a oportunidade, a pessoa achar que, não, eu tenho que me preparar, um ano, uma semana, para fazer uma entrevista, mas eu queria puxar aqui, Elisa, para saber, nesses momentos aí, você já pensou em desistir, já chegou assim, não, não vai dar certo mesmo, eu tenho que desistir, e eu sei que você não desistiu, a gente já está no final da história, mas, e o que foi que aconteceu, nesse momento? eu já teve momentos assim, bem complicados, mas, a única coisa, que não passou pela minha cabeça, foi desistir, nossa, eu, eu morava numa kitnet, que, se você fosse lá, dava medo de pegar o elevador, meu salário era contado, eu lembro que eu ganhava, eu estava rica, quando minha conta estava zerada, porque daí, eu já tinha gasto todo o especial, eu já vivia do especial, cheque especial, aí, quem nunca, aí o meu salário ia para o zero, eu fiquei, todo o período assim, ia para o zero, era quando eu estava rica, olha, eu tenho todo o especial para gastar, sei como é, assim, é, isso, pelo fato de eu, ter essa condição material, precária, é, cada reprovação doía muito, porque, era um, eu gastava um dinheiro, que eu não podia, sabe, eu tirava de outra coisa, então, doía, e eu me preparava de verdade, é, raramente, eu não, eu, eu tinha aquela rotina de acordar às cinco, que raramente eu descumpria, às vezes, não aguentava, ficava cansada, mas assim, eu tinha a minha rotina de estudo, eu me dedicava assim, quando tinha feriado, eu ficava feliz de estudar, que eu pensava, ó, eu vou me igualar um pouco com quem só estuda, e, daí, quando eu reprovava, eu ia no inferno e voltava, só que isso me fez ter uma grande lição também, porque esse ir no inferno e voltar, quanto mais você demora para voltar do inferno, é pior para você conseguir o que quer, já teve vezes de eu ficar duas semanas sem estudar, porque eu estava triste depois do resultado, então, eu vi que eu só ia passar, quando eu reprovasse e já voltasse a estudar no dia seguinte, isso é um dos diferenciais para a vida da inteligência emocional, e eu aprendi isso na prática sofrendo, eu lembro que teve uma querida, que hoje é até juíza, e nós duas tínhamos reprovado, e eu mal, porque eu ficava duas semanas triste, que eu dura, reprovei, eu estava já pensando no local que eu ia morar, porque eu ia com chance, mas não passava, e eu lembro que eu falei com ela, Marina, até falei o nome dela aqui, mas é uma coisa boa, então, você também deve estar mal, a gente reprovou, ela, não amiga, amanhã eu já volto a estudar, e ela passou antes de mim, eu lembro que quando ela começou a estudar, eu ensinava, mas, ela, não foi nem o conhecimento, assim, acima da média, foi o controle emocional também, não foi o conhecimento técnico, foi a inteligência emocional, ficou muito claro para mim, concurso, na vida também, mas no concurso, não é, não passa quem sabe mais, passa quem sabe jogar as regras do jogo, quem sabe estudar para a prova que vai fazer, quem sabe ser reprovado, e voltar a estudar no dia seguinte, não ficar se lamentando, eu conheço pessoas que estavam bem melhores tecnicamente que eu, e não passaram, tem uma conhecida, analista hoje, ela é analista, foi analista até lá do vice-presidente do tribunal, ela era muito boa, ela me ensinava, e eu lembro que ela foi para um oral, foi reprovada, e quando ela foi para esse oral, eu até conversei com ela, uma outra pessoa lá falando, ah, o oral do Paraná reprova bastante, ela, ah, não, eu estou tranquila, eu estou tranquila, e ela foi reprovada, e nisso, nesse meio termo, ela estava prestando para a analista, passou, ela ficou tão mal, que ela não voltou a prestar magistratura, e eu lembro que quando eu fui ser juiz em São Paulo, eu estava querendo um assistente, eu pensei, fulano é assistente, agora eu não vou falar o nome, senão eu vou explorar, eu fui atrás dela para ser minha assistente, olha como o mundo dá voltas, chega a ser triste, mas isso diz muito para a gente, ela era melhor que eu, e ainda é, talvez, aliás, não tem ninguém melhor que ninguém, quando eu falo melhor que eu, ela estava mais preparada, eu não tenho dúvida, e provavelmente ainda está lá, na vice-presidência, não chamaram à toa, mas ela não teve inteligência emocional, para voltar a estudar, e aí uma pessoa que ela ensinava, foi lá pedir para ela ser assessora, eu fui constrangida a pedir, mas eu vim indo para São Paulo, pensei logo nela, pensando, pô, a menina me ensinava, vai ser uma assessora perfeita, mas olha como a vida é, se você não tiver inteligência emocional, você vai receber um convite, para ser assessor, de quem você ensinava, e isso numa situação boa ainda, que você já tiver um cargo bom de analista, pode ser pior ainda, então o concurso me mostrou muito, o poder da inteligência emocional, por isso, ali na prática, você tem que lutar, fazer o seu melhor, e saber ali lidar com a derrota, porque na verdade, o que é derrota? Derrota é você, não conseguir, não é derrota, você ser reprovado, mas passa um tempo, você é aprovado, não foi uma derrota, eu não considero que minhas reprovações, foram uma derrota, agora para quem desistiu foi. E é uma derrota sim, o conhecimento que você vai adquirindo no caminho, está aqui, isso aí fica para sempre, eu gosto de falar, até falei isso para o Franco ontem, o mestrado, eu adiei muito, fazer o mestrado, aqui na Federal do Ceará, e aí, adiava, adiava, eu também achava assim, não, eu tenho que estar mais consolidado na advocacia, porque precisa de muito tempo e tal, e eu escutava do pessoal que estava lá dentro, rapaz, era um sofrimento, que é muito difícil, é difícil entrar, é mais difícil sair, aí eu, rapaz, eu gostava, valorizado, eu acho, eu curti muito meu mestrado, eu curti muito, mas, aí, eu, teve um ano, não, esse ano eu vou preparar um projeto, e vou submeter, preparei ali em cima da hora, o projeto, tu mandei, o mestrado daqui é diferente da maioria do país, a forma de seleção, eles fazem uma primeira fase, são três questões abertas, são três membros da banca, que eles corrigem, né, e aí, fazendo a média de cada questão, você tem que tirar pelo menos seis, para ir para a segunda fase, e eu me inscrevi, e o projeto você já tem que, na inscrição, apresentar, beleza, escrevi, fui fazer a prova, estudei dois meses, para o mestrado da Federal, que é super concorrido, aqui, e, só que assim, a primeira fase, é você contra você, tirou um seis, vai para a segunda, tranquilo, e aí, estudei esses dois meses, toda semana, estudando aqui, uma horinha por dia só, tranquilinho, e aí, quando saiu o resultado da prova, somada lá todas as questões, tirei cinco e meio, eu fiquei numa alegria, tão grande, eu, rapaz, cinco e meio, meio ponto, ano que vem é meu, que eu, eu vou começar, aí eu comecei a estudar, saí da prova, comecei a estudar, no ano que vem, fui lá, tirei uma nota boa, já na primeira fase, e, não teve como, terminei já, o meu mestrado, tudo certo, mas é um exemplo, né, a gente acaba adiando, às vezes, com medo, por ouvir falar, de um jeito, ou outro, é, exatamente, e quando a gente enfrenta, é, sobre o mestrado, né, é, aproveitando, até, até orei, né, a gente trocou a ideia, eles, ei, eu tô indo aqui pra, pra próxima fase do mestrado, tá dando certo, eu queria fazer na USP, igual você, na, na federal, seja porque, é, eu tinha aquela coisa, puxa, meu sonho era ter feito direito na USP, não consegui, porque eu não sabia estudar, pra uma prova, de vestibular concorrido, como a USP, eu estudava errado, e eu, e uma das coisas que eu falo pra todo mundo que faz uma prova é saber estudar pro tipo de prova, não estudar só o que gosta, estudar principalmente o que não gosta, né, mas enfim, então eu tinha essa coisa que também ia lavar minha alma, que eu não passei no vestibular da USP, eu queria fazer mestrado na USP, e eu, quando eu prestei, eu tava grávida, eu fui reprovada, eu lembro que eu, grávida, com muita vontade de urinar, eu fiz mestrado de fralda, pra, é, fiz a prova de fralda, que foi online, duas horas, a prova de inglês, e depois teve a prova jurídica, eu fiz de fralda, que eu pensei, eu não vou sair pra urinar, porque o tempo é contado, eu, então, pra vocês verem como eu fui focada ali, pra, e reprovei na jurídica, e sei porque eu reprovei, inclusive, é, porque era uma questão aberta, e eu lembro que na época, foi do Covid, né, caiu sobre relações de trabalho, na pandemia, a proteção do trabalho, e eu quis muito mostrar, eu fui com uma, um pensamento de concurseiro, fazer a prova, e eu quis mostrar, assim, pro examinador, olha, eu tô atualizadíssima, citei todas as MPs, resoluções, dei tudo, e falei pouco, de mim falando ali, né, aquela questão da análise sociológica, jurídica, que é o que pro mestrado interessa, afinal de contas, você vai ser pesquisador, e quando, e eu tinha achado que eu tinha ido bem, eu dei detalhes ali, de resoluções, que ninguém, a linha B do artigo terceiro, exato, só que foi uma prova pra concurso, não foi uma prova pra mestrado, e eu fui reprovada, fiquei mal, e no outro ano, prestei de novo e passei, então, pra você ver, ninguém tem condições ideais ali, eu, eu lembro que eu grávida, até, talvez, tenha sido melhor não passar no mestrado grávida, né, mas, eu tentei, porque era o meu sonho, e eu amo o mundo acadêmico, fiz lá e não deu certo, depois eu aprendi com o meu erro, eu vi lá, puxa vida, que prova é essa, eu parecia um robô fazendo prova, citando lei, não é isso que querem pro mestrado, aí, quando eu fui fazer a prova, que eu citei, autores, linha de pesquisa, aí que eu passei, é outra história, entendeu? Outra história, então, assim, pra você ver, até quem tá acostumado a fazer prova, pode dar bobeira e errar, tem que ser o jeito que estuda, e não desistir, eu tenho colegas que tentaram o USP, não passaram, foram pro Mackenzie, foram pra outros, que não era o sonho deles, enfim, lembrei disso do mestrado, você falando aqui, você também falando que vai prestar, preste. Vou prestar, vou prestar, em todos os sentidos. Elisa, você não sabe disso, lógico, né, mas eu li um texto, melhor dizendo, um textão seu, há um tempão, e a gente conversando aqui, me veio me rememorando, é algo do ano novo, que você tava olhando da janela, algo nesse sentido, se você puder reproduzir a história, mas assim, só pra dizer, o alcance que as redes sociais, tem, isso é isso, isso eu li, Rafael, deve ter seguramente mais de um ano, seguramente mais de um ano, eu me emocionei muito, me emocionei muito, eu não lembro se você me disse, olha, é um textão, mas, 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 veja, às vezes a gente não quer fazer um textão, porque criou esse nome de textão, mas se for interessante, e se for motivador, e se for emocionante, é, chega, há quem tem que chegar, né, então só pra fazer esse registro aqui, e se você puder contar a história, até quando você me falou, três momentos, foram muitos que, né, tá relacionado ao texto, por isso que eu tô falando desses momentos, eu literalmente vivia ali sem dinheiro, com dinheiro contado, então assim, só que eu não deixava de fazer prova, eu dava um jeito, dividia em dez no cartão, graças a Deus eu morava em São Paulo, a passagem lá não era tão cara como já tá hoje, mas era um pouco mais barata, mas enfim, aí no, na questão do, tudo, tudo que era festa, eu não participava, eu abria a mão, é, casar, ter filhos, foi tudo depois que eu passei no concurso, o meu primeiro carro foi depois que eu me tornei juíza, porque eu pensava, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer um negócio de 36 meses, 5 anos pra pagar, sei lá, e se eu sou mandada embora, e eu sempre ficava naquela coisa, né, de ser mandada embora, não era registrada, tinha medo, mas enfim, então, toda a minha trajetória de concurso, foram, foi, permeada assim, de sacrifícios, pequenos e grandes, eu não ia a festas, eu dificilmente ia, quando tinha, eu também não tinha dinheiro pra pagar, então, aí eu ficava em casa estudando mesmo, a, a questão pessoal, ficou prejudicada, porque, acabou que eu deixei filhos pra depois, entendeu, e, mas foi uma escolha, se a pessoa tem mais condição financeira, ela pode estudar e ter filho, por exemplo, mas tudo isso eu fui deixando pra depois, então, eu tive momentos de preocupação, que chegou uma hora, que eu pensava, puxa, eu não tenho nem carro, né, moro aqui de aluguel numa kitnet, não tenho filho, e se eu não passar, eu pensava, só que, eu também pensava, mas eu não vou desistir, mas eu, me dava um medo de não passar, não me deu vontade, é assim, eu não pensei em desistir, mas, várias vezes, me deu medo, então, e situações assim que, por exemplo, eu fui fazer uma prova em Pernambuco, eu lá com dinheiro contado, eu comemorei que me chamaram pra ficar na casa, era até uma moça que prestava concurso, e tinha anulado a primeira prova, e eu tinha ido super bem nessa primeira fase, só que anularam, eu voltei pra fazer a primeira fase novamente, aí eu fiquei feliz, ficar na casa da Carla, só que daí, olha o azar, eu levei só a OAB, pra mostrar lá, e eles falaram, cadê o cartão de prova? Aquele cartão do concurso, eu falei, não trouxe, mas tá aqui minha OAB, hum, vai lá na comissão, eu nem, eu nem fiquei preocupada, que eu comecei, eu jamais ia imaginar, que por a pessoa não estar com cartãozinho, que sequer é documento oficial, não ia poder fazer a prova, pois eu não pude, fui pra lá, com mais umas cinco pessoas, me impediram de fazer a prova, e daí, enfim, a gente até impetrou um MS, mas eles seguraram o tribunal da sexta região, isso é até uma decepção que eu tenho, embora eu admire a história da sexta região, mas seguraram, esse mandado de segurança, e quando julgaram, foi fundamentado assim, foi fora da razoabilidade, não ter podido fazer a prova, porque foi eu e mais uns dez, fomos eu e mais uns dez, porém, é desproporcional anular todo o certame, em razão de dez pessoas, só que eles demoraram, eu, eu, nós empetramos uma semana depois, eles só julgaram quando estava com o oral marcado, mas enfim, e eu lá, sem dinheiro, indo fazer prova, e assim, eu nunca vi na vida, alguém que não pôde fazer prova, por estar sem cartão de provas, aconteceu comigo, então assim, a vida, parecia que quanto mais eu não desistia, eu tomava pancada, às vezes, de onde eu menos esperava, putz, isso, não vou poder fazer prova, então, é assim, uma coisa que eu aprendi também, é que, quando você vai insistindo, vão surgindo mais situações, e você simplesmente tem que, seguir em frente, sabe, eu, tem uma frase do rock, obviamente que o rock não é o meu, né, Rock Balboa, mas tem uma frase do rock Balboa, Garanhão Italiano, se for falar, cite uma pessoa, que é pra você, eu vou citar, né, Madre Tereza, mas assim, tem essa frase do rock, que, ela diz muito, assim, sobre quando se quer alguma coisa, enfrenta as dificuldades, que ele fala, não é forte quem bate, é forte quem, no caso, apanha e consegue continuar, seguindo em frente, esse é o forte, esse é o vencedor, e é verdade, porque a vida, ela bate, a vida não ensina, quando falam, aprende com a vida, a vida pune, felizes, inteligentes, os que aprendem apanhando, mas a vida não ensina a ninguém, ela só bate. Elisa, quais são os maiores mitos do concurso público, que você acha? Eu já vi até você falando alguma coisa, olha, só passa quem estuda o dia todo, é, assim, a maior parte dos mitos estão relacionados a ter condições ideais, então, uma coisa, algo que eu falo do fundo do meu coração e da minha alma, é possível passar trabalhando, vai ter que sacrificar um pouco da sua vida pessoal, social, sim, mas é possível, você vai ter que ter mais organização ainda do seu tempo, então, assim, o grande mito é, o primeiro deles, quem trabalha, que não consegue passar, porque, ah, é muito difícil, é possível passar, sim, tem muitas pessoas com uma história difícil, que nem contam, que elas trabalhavam, estudavam, então, assim, esse é o primeiro grande mito, não era o meu nome, perfeito, eu tenho uma curiosidade, é, o primeiro, é uma pena que quem está assistindo, não tem uma sensação de cheiro, querido, olha, só uma observação, eu sou viciada em café, na época do concurso, eu viciei em café, eu gosto muito mesmo de café, se for falar, vai para a lua, duas coisas, café, meu filho e café, então, é, então, assim, esse aroma desse café, eu estou acostumada a tomar café, o aroma desse café, é algo fora do comum, então, essa observação aqui, tem peso dois, viu, peso dois, mas eu perguntei essa questão dos mitos, né, e pegando o gancho aqui com a resposta, porque às vezes as pessoas criam esses mitos, e transformam em uma historinha, para contar, porque que não deu certo, falar só duas aqui, essa é uma, não, eu não passei, porque eu estudei, eu trabalhava, eu não passei no concurso, porque eu tenho filho, eu não passei, é uma, um tipo de história, né, eu já vi história também, no empreendedorismo, voltado para a advocacia, olha, eu poderia ser um grande empreendedor, poderia ser um grande advogado, mas eu sou muito honesto, não gosto de mim, né, então, assim, é uma história bonita, que a pessoa coloca, mas que no final, é uma desculpa, né, e vira um mito, é, eu queria, interromper, Rafael, mas o que eu queria saber, ver esse caso, como tu estava pensando, era, acho que é o teu, não, não, ele está aqui, assim, eu até peço desculpa, bota só aqui, Elisa, em cima desse negocinho aqui, e o telemarketing lá de São Paulo, já deve ter ido 300 aqui, desse, desse nosso apoiadorzinho, que aí ele já é pensado para isso, para não, ah, que legal, mais tranquilo, é, a expectativa e realidade, expectativa do concurseiro, e a realidade que ele encontra lá no primeiro dia de trabalho, na vara do trabalho, queria saber um pouquinho sobre isso. vai casar as nossas perguntas, porque eu, eu ia perguntar justamente, qual foi o primeiro concurso, né, que, que você assumiu, que a gente vinha conversando, você foi para Rondônia, como é que foi isso de, ah, vou ter que mudar de cidade, como é que foi essa experiência, e fala um pouquinho do que o Franco falou também. Certo, é, sobre a questão de expectativa e realidade de concurseiro, é, as pessoas que prestam concurso, pensam que passou, é tudo perfeito, não é, então, é, a primeira grande, eu amo ser juíza, assim como eu gostava muito de advogar, eu não saí da advocacia, por achar que juiz é superior, muito pelo contrário, estão no mesmo patamar, foi uma questão de vocação, e, o primeiro grande conselho que eu dou, para até você não se frustrar quando passar é, escolha por vocação a sua profissão, eu escolhi a magistratura por vocação, se fosse por dinheiro, é melhor advogar, porque não tem teto, para a advocacia, pode ter as dificuldades, mas, é, quem se sobressai, né, tem a possibilidade de não ter teto, é, no judiciário tem a fila, né, mesmo você se sobressaindo, você está lá atrás, como juiz substituto, e muitas vezes não tem oportunidades, é, e tem o teto, então, não é o valor, o salário que não vai ficar rico, o subsídio, é, tem a vocação, porque quando você enfrentar dificuldades na carreira, que você vê que, às vezes, não é como você imaginava, a sua vocação vai manter o vício, o seu querer, o seu, a sua razão de estar lá, então, é isso que eu falo, por vocação, ah, mas como eu sei se eu tenho vocação, faça a pergunta para você mesmo, se eu ganhasse o mesmo valor como advogado, e tivesse estabilidade, faria a diferença ser juiz? Se a resposta for não, então, você não está indo para a magistratura por vocação, com todo o respeito, e a vocação, todos têm vocação para alguma coisa, você tem que descobrir a sua, porque ela também é o que vai dar felicidade, então, quando eu tive algumas decepções, eu não perdi a vontade, é, de ser juíza, muito pelo contrário, eu acordo todos os dias feliz, isso me deixa plena, ser juíza me traz, ser juíza me traz plenitude pela vocação, então, não, tem expectativa realidade? Tem, tá, como em tudo na vida, só que, quando você escolhe algo por vocação, essa expectativa realidade, você interpreta de outra forma, você vê com outra lente, né, e com relação a sua, desculpa, eu esqueci, querido. Só, o primeiro concurso foi o de Rondônia? Não, eu passei lá, eu prestei outros, eu fui reprovada em alguns, não, a senhora, o que a sua assumiu, assumi lá, e, e assim, é, foi difícil no início, né, eu lembro que, comeu tambaqui lá, comi tambaqui, adoro tambaqui, meu pai é acriano, viu, Rafael Salles? Sim, acriano, puxa, que bacana, o pai do meu filho é acriano, ele é juiz, na verdade ele é maranhense, mas ele é acriano, tem cidadania, sim, sim, que bacana, mas, enfim, e, eu fui pra Rondônia, e pelo fato, é, a, a minha família, eu tenho o maior orgulho, mas, eu, eu não tinha uma base, assim, forte, eu sempre, um dos medos de eu perder emprego, era que eu não tinha pra onde voltar, porque minha mãe, já morava com uma pessoa, num apartamentinho de um quarto, enfim, eu não tinha pra onde voltar, então, isso também me impulsionava, ao invés de eu ficar reclamando, a dificuldade me impulsionava, então, assim, eu morava sozinha, então, eu nunca tive, é, infelizmente, embora me fortaleceu, mas eu não tinha aquela base de, você sempre almoçar no domingo, sempre ver os pais, não, muitos dos meus problemas, eu escondi, eu nem falava, pra não preocupar, então, quando eu fui pra Rondônia, talvez eu não senti tanto em razão disso, pra mim lá foi tranquilo, e eu, e eu fui pra lá como juíza, realizando um sonho, então, isso facilitou, eu ir pra longe da família, toda essa, conjuntura de coisas, é, da minha família não ser tão unida, tanto que, eu vim a vê-los, eu vim, eu nunca os levei, eu lembro que, quando eu fui aprovada, aliás, eu tava tão dura, tão dura, que eu não levei ninguém, que eu não podia pagar, eu fui, né, e, eu lembro que eu tava, depois que, lá que eu percebi, que eu tava com esmalte descascado, pra mulher, isso é, eu tava tão dura, e assim, eu tomei posse, tive que escolher uma toga, o pessoal do meu concurso, tinha um monte de analista, tal, vamos comprar uma toga boa, né, encomendar uma toga, eu querendo pagar 200 reais, na toga, encomendar uma toga de Brasília, de mil e pouco, e eu lá, dura, eu lembro que eu fui sozinha, eu não podia bancar, a passagem dos meus pais, e eles também não podiam, se bancar, fui pra lá, tomei posse, e já fiquei lá pra trabalhar, não fiz disso um drama, mas eu fui sozinha, na minha prova oral também, fui sozinha, enfim, e, e fui sobrevivendo lá, fiz amigos, gostei muito de Rondônia, vim, voltei pra São Paulo, né, pra estar mais perto da família, mas o fato de, quando você realiza um sonho, mesmo estando num lugar, que não era o que você preferia, é o seu sonho, é o seu sonho, agora chegamos ao momento, Uritu, cafés especiais, onde a gente vai apreciar o café, e o Rafael vai contar um pouco, Rafael, por que que esse café é especial, quero escutar o veredito primeiro, da Elisa, eu tô aqui até tomando, sem açúcar, bem, meus amigos, a Uritu, né, nossa apoiadora, que é o momento, Uritu, que a gente faz esse cafezinho ao vivo, aqui pros nossos convidados, é uma torra, né, e eles se importam de todo o Brasil, e esse ano, veio até um da Etiópia também, é, cafés especiais, que são aqueles que tem uma pontuação, Franca, acima de 80, tem duas associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam os cafés de 0 a 100, e a partir da nota 80, ele é considerado café especial, quando você vê em algum lugar, um café chamado I Especial, não é à toa, essa nomenclatura especial, tem que ter a pontuação, tem que ter a pontuação, por uma dessas duas associações, e, é, o café da Uritu, o ponto da torra, é assim, absurdamente maravilhoso, é um café muito bom, que a gente aprecia bastante, falar dos nossos outros apoiadores, MISPA Segurança Patrimonial, se você quer uma segurança especializada, aí no seu condomínio, na sua empresa, se é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, é MISPA Segurança, Juli Marie Maison, que está elegante, como Rafael Salles, é Juli Marie Maison, alguma coisa? Ah, sim, café? Alguém quer mais? Eu. Olha aí. A produção, ela já fica de olho, aí no café. Beleza, eu vou lhe dizer, o que você falou aqui, sobre vocação, é algo que eu, rogo a Deus, que a gente entre na sala de audiência com mais trans. Que esse corte que a gente vai fazer sobre esse assunto, ele chegue a todo mundo que ou quer prestar concurso para o serviço público, ou que já presta, porque é exatamente isso. Eu já fiquei com vontade de fazer uma audiência com a Elisa, vai ser bom demais. Já vou entrar nessa parte da audiência. Sabe que, nessas histórias aí de concurso, eu lembro que eu tinha acabado de ser reprovada em São Paulo, e eu fui numa audiência, e uma das aprovadas, no concurso que eu fui reprovada na sentença, estava lá fazendo audiência. E eu lembro que na época ainda era processo físico, daí ela toda assim, desajeitada, né, ah, esqueci de receber a defesa. Sabe? Aí a minha era próxima, e ela cometeu um abuso de autoridade comigo. Eu lembro que eu estava com uma ação pelo reclamado bem complexa, que ele foi representante comercial, teve pejotização, teve questão de comunicação, de comissão, que não pagaram corretamente, tínhamos por fora, de aluguel lá, enfim, era bem complicada. E o que que eu fiz? Fiz uma lista de perguntas, justamente porque, assim, é muito difícil advogar. Porque o juiz, quando lembra de algo que ele não perguntou, ele pergunta. a qualquer momento, não tem prejuízo de acordo com isso. E muitas vezes, assim, advogando, a gente pensa, putz, esqueci essa pergunta, agora já foi. Então, para justamente a ação ser complexa, ter vários elementos ali para eu provar, né, de fato, eu fiz essa lista. Aí, entrou lá na audiência, e nisso, era uma reclamada bem quanto mais, e ela meio que parecia um balé. Tudo que ela fazia, ela repetia, eu já estava esperando que quando minha testemunha entrou, ela ia contraditar. Aí, ela contraditou a testemunha, aí eu, automaticamente, assim, por uma, eu esbocei uma reação, não, aí a juíza, só que assim, eu não quis falar, não acolha a contradita, né, aí a juíza virou assim, eu, eu tenho que acolher a contradita, eu falei, mas eu não acolhei, eu rejeitei, eu que falo, aí eu falei, mas eu não acolhi, eu rejeitei, eu falando calma. Aí ela, é mole? Aff, Maria. Eu, na minha, aí nisso, quando eu fui perguntar para a testemunha, guarda essa lista. Que absurdo. Aí eu virei, eu pensei, será que eu escutei isso, né? Deve ser entendida errado, você pensa isso. Aí ela, guarda a lista, doutora. Aí nisso, e como aquela ação era um valor alto, tal, eu lembro que estava o sócio do escritório comigo, ali acompanhando a audiência, tal. Aí naquele momento, eu pensei, discuto com essa juíza, que inclusive está em estágio probatório, não tinha que estar fazendo isso, ela está, é um ato de abuso de autoridade, só que ao mesmo tempo, o que que eu pensei? Se eu entrar num duelo aqui com a juíza, tudo que o cliente perder, mesmo o mais descabido, vai falar que foi porque eu discuti com a juíza, eu tenho que me preocupar com o interesse do meu cliente, se eu discutir com ela, ela vai adiar essa audiência, enfim, eu vou prejudicar o meu cliente. Aí por 10 segundos, eu pensei, enfrento ou continuo a audiência? Porque eu podia tocar a instrução, eu sabia, eu que tinha formulado tudo, eu que estudei, enfim, aquela lista era um apoio psicológico para mim, sabe? Total. Aí eu fui, guardei a lista. Só que quando eu guardei a lista, parece que minha dignidade ali, eu joguei no chão, sabe assim? Eu guardei a lista. Tem um preço emocional. Pensando no cliente, mas eu fechei ali ela. Agora, agora sim. E continua a instrução. Eu sei que daí, conversei com o cliente no final, peguei um táxi na época com o sócio do escritório, quando eu fiquei sozinha. Eu comecei a chorar, mas eu chorei copiosamente, porque foi humilhante. Toda arrepiada aqui. Foi humilhante o que ela fez. E quando eu senti exatamente isso, guardando a lista, eu não pensei em mim, eu pensei no cliente, porque eu poderia enfrentar a juíza, o que ela estava fazendo era abuso de autoridade. Hoje, quem faz isso, não se faz mais isso. Alguém filma, o juiz é até aposentado compulsoriamente. Se faz ainda, né? Então, assim. Você só que me dera. Mas, assim, aquilo me fez muito mal. Mas, então, eu no outro dia, lembrei e chorei, e eu lembro que eu era casada com um promotor na época. Aliás, eu namorava esse promotor e eu liguei para ele quando eu estava chorando, querendo um apoio moral, né? Falando, ó, aconteceu isso. O quê? Não acredito. E você ficou na audiência? Eu teria levantado e saído. Só que, assim, o promotor sair, a audiência é nula se ele sai, né? Os atos são nulos depois. A intenção desse ponto de vista. Aqui, não. Exato. Quando ele dá área estadual, o que ele falou, ele pensou como promotor, eu pensei como advogada, eu pensei no meu cliente, que é assim que o advogado deve pensar. Mas eu coloquei o cliente em primeiro lugar e joguei minha dignidade fora, eu guardei minha dignidade com a lista. Mas, enfim, isso me fez mal. E eu lembro que eu tinha acabado de ser reprovada no concurso que ela passou. Ela talvez fez por falta de... Não foi por maldade, mas ela me fez muito mal. Mas isso também me fez... Fortaleceu minha convicção da vocação. Porque o juiz, na verdade, não fui eu que fiquei envergonhada. Foi uma vergonha pra ela. Foi uma vergonha pra toga. Porque o juiz não é aquilo. Não manda ninguém guardar a lista. E, gente, quem tem lista, pode usar a lista. É o contraditório. Se você se organizou pra fazer perguntas, tem a preclusão. Então, você tem direito de usar a lista. Se alguém mandar você guardar, isso é abuso de autoridade. Então, só uma observação com base no que eu vivi. Então, assim, eu acredito, aliás, que quem advogou é um juiz melhor. Porque tem maior empatia com os advogados e até com as partes. Porque advogado é a boca da parte. O ouvido é a boca da parte, né? Então, eu pensei no meu cliente. Não foi nem em mim. E hoje, como juiz, às vezes o advogado, eu vejo ele fazer alguma coisa e eu penso, não, não vou responder isso que ele tá na frente do cliente dele e pega mal. Eu respeito. Assim como pegaria mal ele falar algo pra mim na frente do meu corregedor. O cliente é o corregedor do advogado ali, né? Ele não entende. O cliente, ele é despreparado. Ele sempre pensa assim. Meu advogado falou pouco, o outro é melhor. Ele tem uma visão muito assim, né? É. Errada. Ele acha que quem fala mais vence o processo, né? Exatamente. Mas ele entrou, o advogado foi calado. Calado. E eu não falei nada. E não deixou nem eu falar. Então, e agora, imagina quando o cliente vê o juiz te dando o expor. Ele acha que, nossa, já perdi. Exatamente. E tudo isso aqui que a gente tá falando, a gente tá falando na tonalidade de vocação, mas serve pra inteligência emocional também. Total. Às vezes eu entro na sala de audiência e tô começando agora a advocacia, mas já passaram aí 15 anos, né? E às vezes eu fico pensando assim, sabe, Elisa? Mas esse juiz ou essa juíza tá desse jeito. Ele tá sentado numa cadeira que ele estudou tanto pra isso, que talvez fosse o sonho da vida dele. E com esse tipo de humor, tem um juiz aqui especificamente, que não vou falar o nome, lógico, mas que é comum ele falar assim, Ah, porque a audiência tá demorando muito e eu rezo muito por paciência. Todo dia eu rezo a Deus por paciência e um dia eu falo assim, Excelência, quando a gente reza por paciência, Deus não vai fazer assim e dar paciência pra gente, não. Deus vai dar oportunidades para sermos pacientes. Você tá até num filme, né? Então, talvez essa seja uma oportunidade. Mas o que eu vejo muito é isso, essa falta de inteligência emocional, e digo não só dos juízes, de alguns advogados também. E o que eu percebo é que, às vezes, o juiz mais inseguro é o que tem mais arrogância ou mais distanciamento. É o que não quer atender o advogado, é o que não quer refletir sobre um protesto, é o que não quer um arrasoado ali em audiência, né? E nós, como advogados, nós temos também, e eu achei fenomenal o que você disse, por muito tempo, me gerou uma sensação aqui, sinceramente, de raiva. Você tá aqui na audiência e tem raiva do que aconteceu. Mas raiva é você se punir por algo errado que a pessoa tá fazendo com você. Então, a pessoa já tá fazendo algo errado, você ainda vai ficar com raiva, né? Então, o quanto mais a gente puder, né, da melhor maneira, divulgar essa questão de inteligência emocional, essa questão, assim, dos próprios tribunais prepararem melhor os servidores, os juízes. Dá o AB também fomentar isso na advocacia, porque eu acho que a gente tá precisando muito, sabe? Às vezes eu acho que essa pandemia, essa Covid ia mudar um pouco, essa questão de empatia, mas parece que o negócio retrocedeu um pouco. E é possível mudar com pequenos gestos, né? Eu gosto sempre de falar, o Franco, se você vai assistir uma audiência dele, ele tem um controle emocional, assim, absurdo. O outro lado fica chateado tentando ali, e ele é muito técnico, então ele é um advogado chato e de um controle emocional absurdo. E eu aprendi muito com o Franco nos últimos anos. Aí teve uma vez que um juiz também deu um... Do nada, no meio da audiência, pode levantar a testemunha, não quero mais escutar, não. Aí eu só me ensinou, eu tô fazendo perguntas. Aí ele, não, eu tô. A prova é pro juízo e eu já estou satisfeito. Aí eu lembrei das conversas com o Franco. Excelência, eu entendo o seu entendimento, mas tem uma outra corrente, inclusive adotada aqui pelo tribunal, de que o advogado, ele pode, né? Produzir suas próprias, tá na lei 8.906, é uma prerrogativa. Por um acaso, eu faço parte do Tribunal de Defesa de Prerrogativas do AB e eu não arredo um milímetro da minha prerrogativa. Aí eu usei o controle emocional no seguinte sentido, já fazia um tempo, eu disse assim, ó, o Marcelino está com fome, eu tô com fome, colega advogada que tá com fome, tinha um em casa que era híbrido, também tá com fome, estamos todos cansados. Eu tenho só mais algumas perguntinhas pra fazer e a gente finaliza. Só mais duas. Nossa, ganhou hoje, né? Rapaz, aí eu sei, tá bom, então pode perguntar. Eu finalizei, eu digo sempre, eu não me incomodo com o humor do juiz, eu entendo, vai ter dia que eu prefiro, claro que esteja com um bom humor, né? Mas, às vezes, tá num dia ruim e eu não me incomodo da pessoa estar num dia ruim desde que me deixe trabalhar. E o que me deixa trabalhar? Eu fazer minhas perguntas, você registrar. Ele me deixou trabalhar no final das contas. Foi improcedente a ação, 100%. Fui pro tribunal, fiz tentação oral, ganhei 3 a 0, já tô executando, tá entrando na próxima semana, falando dessa ação, do ação legal, porque eu não queria fazer acordo porque envolvia dessas empresas de plataforma, então tinha uma... Olha, você não queria fazer acordo e foi improcedente, né? Exato, exato. E conseguimos reverter no tribunal. Não é a sentença de primeiro grau, é só um ano. É, exatamente. Mas, eu saí dessa audiência, eu mandei um áudio pro Franco. Cara, hoje, todas as nossas conversas, os aprendizados, os cursos que fizemos juntos, fizeram muito sentido pra mim, porque eu, há 2, 3 anos, nessa mesma situação, quando ele... Falando assim, eu teria revidado na mesma... na mesma proporção, na mesma altura. É, não, fiquei... Eu já vi alguns vídeos da prova, da Elisa, né, da prova oral dela, ela é uma leite, respondendo a prova oral, falando, não sei se tu já viu, ela pega com toda tranquilidade, ela traz uma articulação, muito calma, não se exalta, eu fui do mesmo jeito, naquele momento, bem tranquilo, usei questões técnicas, trouxe um argumento de autoridade, porque eu faço parte mesmo, do Tribunal de Defensas Prerrogativas da UAB, aqui, e conheço das minhas prerrogativas, e é uma coisa que eu não abro mão, porque, se eu abro mão de uma prerrogativa minha, é quem tá perdendo o meu cliente. Só eu. Enfim, só... Rafael falou, na questão de chato, tinha um juiz, que hoje é desbargador, que ele fala assim, tô sendo muito chato em audiência, mas se eu precisasse dar um advogado, Ele contratava. Ele já disse isso aqui. Mas é isso, quando você se coloca na posição de cliente, você quer um advogado, que ele saiba o que tá fazendo, no sentido de explorar a questão da pergunta, enfim, todas as questões de audiência. E eu já tive audiência contra o Fran, Café Legal, e o achadrez. Muito legal, um jogo massa. mas sabe que a inteligência emocional é... Quem tem, não significa que a pessoa não sinta, não sofra. Com certeza. Ela sente, só que ela tá no controle da situação. Às vezes, dentro dela, tá um inferno, mas ela tá controlando, na minha prova oral. Eu, eu, aparentava calma. Só que, se você for observar, em um momento lá, num daqueles vídeos, eu fui pegar o copo d'água do lado, com as duas mãos, assim, com medo de cair, porque tava tremendo as mãos. Só que... Mas a avó estava perfeita. Minhas mãos tremiam, eu fui assim. Porque eu, pegando com o eu, eu pensava, vai cair esse copo, de tanto que minhas mãos tremiam. E ficou ali no controle. Quem vê, pensa, nossa, que calma. Eu estava tudo, menos calma, mas eu estava no controle. Inteligência emocional é isso, que nem o que o juiz fez. Você não gostou, ficou ali pensando um monte de coisas, várias reações a tomar, mas no controle. Perder o controle, é o que eu falo, se a situação já tá ruim, a única forma de ficar sem jeito é se você perder o controle. Serve pra vida em todos os aspectos. Todos. Estamos aqui na nossa reta final, passou... Rapaz, ligeiro demais, Franca. Muito ligeiro aqui. Temos que já, que liberar aqui nossa convidada pra uma palestra, né? A Franca vai dar daqui a pouco na UAB. Mas eu queria saber, nessa reta final, exatamente agora, você como juiz ali, quais são os desafios da magistratura, o que é que encontrou, realmente, em sala de audiência, que não sabia quem encontrar. Uma curiosidade minha, né? Questão de... Eu não sei, me desculpe se você já é titular ou... Não, substituta. Substituta, mas acredito que faça alguma coisa de gestão de vara também, ou ajude. Muitas vezes, o substituto fica no exercício da titularidade, né? Isso. Quando, por exemplo, o titular tá no tribunal, ou de férias, então acontece de ter a gestão da vara. É algumas... E aqui, eu até abro meu coração e com relação... Eu tenho muitos ideais, eu ingressei com ideais e vocação. O que que eu percebi que muitas vezes... Me causou uma decepção, mas, obviamente, a profissão que, a meu ver, constrói uma sociedade melhor, não perde o brilho por isso. Mas, é questão de estatística, né? Por exemplo, do CNJ. Processos não são números, são pessoas. Total. Então, esse apego às estatísticas é algo que me traz preocupação e foi, confesso, uma decepção que eu tive. Porque, você tem que... Acaba que é mais valorizado quem preenche estatísticas que... E elas podem, inclusive, colocar só audiências assim. E sendo que um caso mais complexo que você, às vezes, promove uma justiça ali no caso concreto, fora da normalidade, que dá um trabalho, só que ela não te ajuda nos números. E os números, hoje, são muito valorizados. Então, isso foi uma decepção, mas que não... não destruiu meus ideais. Eu continuo ali fazendo justiça e trabalhando pra caramba com dor na coluna por causa da estatística também. Mas eu sempre observo isso. Processos não são números, são pessoas. E números você pode manipular. Agora, a justiça ali pra pessoas, não. Eu advoguei, teve casos que eu lembro até hoje, vou falar aqui rapidamente pelo nosso tempo. Era uma justa causa, eu tava pela empregadora, eu tinha certeza que aquela justa causa ia ser anulada, porque ela trabalhava há 10 anos na empresa, num café, dentro de uma empresa ali de comércio, e tinha um café. Ela era a gerente, trabalhava há 10 anos, e aquele dia, quem ficaria à tarde faltou, e pediram pra que ela ficasse, ela não ficou e fechou o café. E daí, ela foi mandada embora por justa causa, porque se recusou a fazer hora extra. E ela falava, levei meu filho no médico, só que ela não, ela simplesmente recusou, ela não falou que ia levar o filho, minha defesa era. Falta de cooperação, causou prejuízo, fechou o local e não comunicou por motivo legal. Foi a falta de cooperação com o empregador sem motivo legal, justificado. Mas eu tinha certeza que ia ser anulada, e eu fui lá até com uma proposta de acordo, enfim, que era reverter, converter pra despenso, sem justa causa. E a reclamante, ela falou assim, não quero, eu trabalhei 10 anos, me mandou embora por justa causa, agora eu quero que a justiça resolva. Aí a juíza, com uma pauta imensa, tá bem, vão querer ouvir as partes ou podemos ir para as testemunhas? No automático, e eu entendo, porque eu já peguei pauta de 22 processos no dia. E a ação foi improcedente, até eu não acreditei. Eu só fiz duas perguntas, o café fechou, porque a senhora foi embora, fechou. A senhora entregou atestado? Não. Só fiz essas perguntas e manteve a justa causa e perderam o prazo para recurso. Por que eu dou esse exemplo? Se o juiz tivesse dedicado mais tempo ali, era uma questão da reclamante que ela estava magoada e precisava conversar. Algumas palavras resolveriam. Exato, ela estava magoada, precisava ali o juiz atuar ali naquela situação com uma maior sensibilidade do caso, mas que se você tiver um fetiche por números, você vai fazer com que isso não aconteça. Então, ela deu mais uma sentença, fez mais uma audiência, mas será que resolveu o conflito? E eu gosto sempre de registrar isso. Como advogado, a gente tem um canto de fala muito bom para isso, porque a gente representa tanto o advogado como o nosso cliente. Advogado, cliente, não quer celeridade. Isso tem que ficar bem claro. Eu, como advogado, eu não quero celeridade desacompanhada da efetividade. Eu não quero uma celeridade de um juiz que não vai olhar todo o passo a passo do processo ou deferir perguntas. O juiz que vai deferir perguntas por celeridade porque a pauta está extensa. O desembargador que não vai pedir vista dos autos porque o CNJ também está em cima dele e se ele pedir vista e fizer um voto divergente, ele vai ter que produzir aquele voto lá do gabinete do relator. Então, assim, eu falo isso em sustentação oral do tribunal, falo isso em audiência. Ah, doutor, a pauta está extensa, vamos despeçar, excelência, vamos remarcar então a audiência para um dia que esteja mais tranquilo. Ah, mas vai demorar muito. Eu não quero celeridade. Eu como advogado eu quero uma coisa simples e com todo respeito aqui, um juiz que lê meu processo. É isso que eu quero. Claro. É, eu lembro sempre do Calamandrei, tem aquela frase tradicional dele que dizia, rapaz, a gente precisa lembrar que para a gente às vezes como operador direito é só mais um processo, um número, né, como é para o CNJ, mas para a parte da vida dela que está em jogo ali, né. E eu lembro de um caso, Franco, que também o meu cliente estava, eu estava pela reclamada, o meu cliente agoniado, cadê, terminou, 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 ele, cadê, já passou, eu, homem, aí eu percebi, ele era muito religioso, homem, você lembra de Jó? Lembre da paciência de Jó, confie, a gente vai resolver. Aí quando eu falei isso, ele virou a chave, chegamos no meio termo e conseguimos fazer o acordo. Agora eu queria saber, Elisa, uma situação inusitada que tem acontecido em audiência, deve ter várias, né, mas puder citar ou se lembrar, às vezes a gente supertão também não se lembra, né, mas alguma situação inusitada que aconteceu em audiência? Não, tem várias, sabe, eu vou falar um caso dessa semana, eu não vou falar as partes, né, o advogado, ele pediu pra, minha testemunha não veio, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse esse áudio que ela mandou. Aí eu pensei, pô, nesse áudio ela vai falar que foi ameaçada, não veio por isso. Aí, falou, aí no áudio estava assim, olha, eu tenho que ver se ele me chamar, ele não ofereceu nada, você vai oferecer nada. Aí eu falei, doutor, como que o senhor quer adiar pra ouvir uma testemunha que vendeu depoimento, né, doutor, isso é um crime, não, mas é... Era esse áudio não, era esse outro. Não, como que o senhor vai pedir pra adiar a testemunha, o senhor vai trazer uma testemunha que está vendendo, não, Excelência, eu vou pedir, é a testemunha do juiz, eu falei, por isso mesmo que eu não vou ouvir, eu não quero. Eu não quero. E uma curiosidade, Elisa, você hoje se considera uma presencialista ou uma telepresencialista? Ai, essa é bem polêmica. Eu não ligo pra perguntas polêmicas, eu já avisei. Sinceramente, eu fiquei muito assim inclinada para o tele, não 100%, porque muitas ações se resolvem mais fácil pelo telepresencial, porque por mais que se fale, não tem o contato visual, pode ter ali a quebra, né, da idoneidade dos depoimentos, mas por outro lado, a idoneidade dos depoimentos também é comprometido presencialmente. Pode entrar alguém na sala, sair de fininho, ir lá e falar com uma testemunha que ainda não foi ouvida, por exemplo. A audiência telepresencial é a morte das precatórias. Eu lembro que quando eu fui juiz em Rondônia, tinha a precatória para oitiva de testemunha em São Paulo, era um ano, sendo que lá, se não tivesse isso, julgaria em três meses. No tribunal, indo e voltando do tribunal, cinco meses o processo estava resolvido. Vinha para São Paulo, ficava um ano esperando a oitiva. O telepresencial morreu as precatórias. O pai do meu filho é juiz criminal. Uma vez, ele fez uma audiência com o réu foragido, entrou no link para se defender, aí perguntaram onde o senhor está, prefiro não responder. Mas veja bem, como telepresenciar, questão de custos, sabe, ele falando lá, presos que são ouvidos no presídio, tem que ter todo aquele deslocamento lá para o fórum. Até no trabalhista, quando vem um preso, é todo um aparato da segurança pública, um gasto, eles não falam se vai mesmo pela segurança, então eu fico lá como juíza sem saber se vem a testemunha, porque eles não falam, de repente aparecem. Então, assim, o telepresencial, a meu ver, ampliou o acesso à justiça, testemunha que não quer faltar do trabalho, agora ela vai lá no cantinho e presta o depoimento, ela fala, doutora, eu estou aqui no trabalho, eu ouço ali rápido, vendo a situação dela. Teve um acesso à justiça materialmente falando e por mais que se fale, ah, mas e quem não tem condição de acesso à internet? Daí, o próprio judiciário tem que dar as opções, entendeu? O advogado, às vezes, vê no escritório uma situação, mas a meu ver, como regra, ele veio para, a tecnologia, nesse caso, veio para ajudar. Eu penso que algumas audiências têm que ser presenciais, mas não todas. tem audiência que intervalo, sabe, não precisa ser presencial, agora tem outras que já, né, já é salutar que sejam presenciais, então eu penso, eu sou uma... Telepresencialista. Exato. Rafael, nosso ranking aqui, mais um voto ao telepresencialismo. O Franca fica feliz, né, Sônia? E eu, como pregador do telepresencialismo, eu tenho que reforçar, nosso tempo está curto aqui, mas eu tenho que reforçar isso, Rafael. e eu acho assim, quem quer fazer errado, e muitos advogados ficaram, ah, a questão da testemunha, da idoneidade e tal, meu amigo, quem quer fazer errado, faz presencialmente, telepresencialmente, telepaticamente, vai fazer errado. E o telepresencialismo, ele respeita o tempo de todo mundo, né, porque muito se fala, mas a justiça do trabalho, vai acabar, não vai? Talvez, e eu espero que não, mas talvez, algo que acabe a justiça do trabalho é a falta de uma prestação jurisdicional. O advogado que ele está ali, no fórum, focado, para passar a manhã toda, esperando a audiência, ele está deixando de atuar em vários outros processos. Ele poderia estar atuando, nem digo fazendo outras audiências, mas cobrando, peticionando, atendendo clientes, movimentando a justiça do trabalho, de outras formas. Então, eu fico feliz aqui, de nosso placar, ter mais um voto aqui, pelo telepresencialismo, e respeito, logicamente, todas as opiniões. E com a observação, que eu sou, minha opinião é mista, eu sou pelo tele, mas algumas audiências presenciais, entendeu? Agora, falar que tudo tem que ser presencial, com isso, eu não concordo, porque eu vi a efetividade que o telepresencial trouxe. Rafael Salles, se esgotar do tempo, dá para fazer aquela última pergunta? Dá. Espiritual, que você gosta de fazer? Qual delas? Se tivesse uma pessoa... Ah, sim, perfeito. A gente sempre pergunta, a gente tem algumas perguntas padrões, que a gente faz aqui, para todos os convidados. Que é, ele falou espiritual, mas não é não. Só não pergunta a idade. A única restrição. Nem se preocupe, está muito claro, 19 ou 20, Franco? Mas pelo tempo de concurso, pelo menos 24. É, 24, tudo bem. Quase, 25. se você tivesse uma oportunidade de conversar durante uma hora com uma pessoa que você admira muito, para saber uma história, para ter uma inspiração, pode ser famoso, pode ser não famoso, pode, enfim, fique à vontade. Quem seria essa pessoa e por quê? Eu vou falar do ramo jurídico mesmo, porque assim, eu admiro várias pessoas, se for falar personalidade, mas meu pai e minha mãe, então eu converso com eles, assim, são as pessoas que eu mais admiro, porque mesmo na maior dificuldade, foram as que fizeram nascer em mim essa garra para estudar, para entender que eu venceria estudando, então nada o substitui se eu pudesse conversar ali para sobrevida. Agora, uma conversa jurídica, eu sei que vai ser polêmica a minha resposta, mas eu tenho muita admiração jurídica pelo ministro Barroso. É uma aula de constitucional dele. Eu não acho polêmico não, super justo. Mas às vezes eu fico assistindo as sustentações horárias do Barroso. É, total. Eu já assisti o palestra dele aqui na época, na Unicete, ele é muito bom, muito preparado, tecnicamente, realmente merece estar ali, onde está. Se fosse alguém da área jurídica para eu conversar uma hora para ali me aprender, seria ele, a primeira pessoa que me vem na mente. Bom, estamos realmente finalizando agora. Queria entregar aqui nosso presente. Obrigada, eu vou tomar cafezinho. Para que fique gravado aí, personalizado. Para que fique gravada a sua passagem aqui no Amigos de Lei. Gostei muito de ter vindo. Gostei muito de conhecê-lo, conhecer o Rafael pessoalmente, conhecer a todos vocês. Sua esposa está aqui nos bastidores. Isso, ela que manda aqui. E quero deixar uma mensagem final. Pronto, a mensagem final. Seja, o que eu sempre falo, eu não tenho, eu não quero ter aquela conotação, eu não sou negócio de autoajuda, nem nada. Eu sou uma pessoa que teve dificuldades, lutou pelo que queria e conseguiu porque não desistiu. Então, e se eu for, fica até difícil falar uma situação de vida porque eu tive várias. Todos os dias eu passava por uma. Até hoje eu passo. Então, assim, seja qual for a sua dificuldade, eu também tive muitas, algumas que eu nem falo aqui. Cada um tem o seu mundo que a gente pensa às vezes que é fácil e não é. Todo mundo tem as suas dificuldades. Até a pessoa que tem condições materiais ótimas, ela tem um outro tipo de cobrança. Então, todos têm dificuldades. E uma coisa que eu digo, nunca você tem um sonho, um projeto de vida, só quem vai dizer se você pode ou não pode é você. Não fique pedindo opinião de ninguém, se te falarem uma coisa ruim, deixe pra lá ou então dê uma resposta atravessada, se você não... Mas, enfim, não é a opinião dessa pessoa, seja de elogio ou algo ruim, que vai falar o que você consegue. São seus atos. Não é só o seu querer também. Eu não concordo com aquela frase, você é do tamanho dos seus sonhos. Porque sonhar é muito fácil. Você é do tamanho do que você faz pelos seus sonhos. Pode acordar. Então, seja o que for que você tem em mente, não desista. Porque a vida me bateu muito pra eu desistir. E eu não tenho nenhum arrependimento de vida hoje. Teve coisas que eu fiz errada, que eu poderia ter passado antes? Teve, mas não me arrependo por isso. Eu aprendi. Agora, se eu tivesse desistido, isso seria o meu arrependimento. E o que é pior? Eu estaria arrependida e sem nem saber se teria conseguido. Então, são duas frustrações juntas. Não tenham essa frustração. Lutem pelo que você quer. Eu brincava. Ou eu passo, ou eu morro juiz, ou eu morro estudando. Que era a minha frase brincando, mas eu falava sério. Eu tava sempre estudando e pensando, ou eu vou morrer juiz ou estudando. Então, a mesma coisa é pra vocês. Morram lutando ou conseguindo. E vocês vão conseguir, não tenham dúvida. Porque quem não desiste e batalha de verdade, mas é de verdade, não é aquela coisa que fala que estuda e não estuda. É você estudar ali de verdade pra estar competitivo no concurso. Eu tinha meu cronômetro, eu tinha minha meta quatro horas por dia com cronômetro controlando. Então, tenham a sua meta e faça de verdade o que precisa pra estar competitivo que vocês vão conseguir. seja qual for o seu projeto, vocês vão conseguir. Não é ninguém que vai falar que você vai conseguir. Embora eu esteja falando, eu estou falando que o seu esforço vai dar resultado. O que vai dizer realmente o que você pode é você. Então, não escute ninguém mais. Faça que você verá. Pode aplaudir, Alfaçada? Pode. Obrigada. Excelente. Bom, Elisa, foi um grande prazer mesmo lhe conhecer aqui pessoalmente. Eu já acompanhava as redes sociais, já aprendi muito lá também sobre motivação e sobre direito do trabalho também. Então, um grande prazer agradecer aqui o intermediador disso, Rafael Salles. E a gente tem que destacar, Franco, é a nossa primeira entrevistada interestadual. Ah, que bacana. Que nem uma hora que será. Vamos deixar os arrobas aqui, quem quiser seguir Elisa Tavares, arroba. Juiz Elisa Tavares, tudo junto, sem acento. arroba Rafael Salles, arroba Franco Almada, arroba Amigos de Lei e o QR Code aí pra quem quer ser um apoiador do Amigos de Lei. Bom, estivemos aqui com... Nossa, tem meu nome. Amei, amei. Olha, obrigada, eu amei. Então, estivemos aqui com Elisa Tavares, eu estive aqui com meu amigo Rafael Salles, meu amigo Franco Almada, e você esteve mais um Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extra jurídica, Franco? Até a próxima. Até mais. E aí 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 Obrigado.